Olá, Jéssica. Agradeço por teres aceito o nosso convite em representação da PRO-BONU, que é uma associação que promove o voluntariado entre advogados, escritórios de advogados, mediadores, notários e ainda estudantes de direito, da qual és diretora. Jéssica, eu agradecia-te, portanto, de estarmos aqui nesta rúbrica criada pelo gerador. Durante este tempo de pandemia foram lançados vários projetos, várias iniciativas que têm o foco nesta altura e naquilo que esta pandemia levanta, nomeadamente questões jurídicas, que é aquilo que também nos traz aqui. E um dos projetos que a PRO-BONU, esta associação, criou durante este tempo de pandemia foi o PB Emergência Corona. Eu vou-te começar por perguntar que projeto é este e quais é que foram as motivações da PRO-BONU para criar esta mesma iniciativa. Ok. Bom, bom dia. Para nós é um gosto estar aqui contando um pouquinho da nossa história e do nosso projeto, que foi muito significativo, acho, nesse período. Bom, a PRO-BONU é uma clearinghouse que cuida de fazer a intermediação entre quem precisa de ajuda, que vem indicado por instituições sociais e advogados que atuam a título voluntário. No começo da pandemia, no começo do estado de emergência, logo que começaram as questões de isolamento social ainda ou voluntários, nós começamos a receber uma enxurrada de pedidos com dúvidas e que distoavam um bocadinho do nosso trabalho mais grosso, vamos dizer. Porque nosso trabalho no dia a dia, em geral, são casos mais concretos. Então, são pessoas que, por exemplo, precisam regular as suas relações parentais, que têm problemas com o contrato de trabalho, mas em outros cenários. E a gente começou a perceber que começamos a receber muitos pedidos de dúvidas, assim, posso ser demitida se for um posto isolamento obrigatório? Como é que eu faço para denunciar o contrato? Eram dúvidas muito mais de conhecimento legal. O que vai acontecer nesse cenário? E aí, daí surgiu a ideia de criar a plataforma do emergência Corona, que saía um pouquinho do nosso escopo central de trabalho. Então, foi uma plataforma na qual a gente empenhou um trabalho para sermos rápidos. Nosso objetivo era conseguir dar respostas rápidas para tirar as pessoas desse estado de aflição. Então, para isso, nós convocamos aí um corpo de advogados, fizemos uma chamada para voluntariado. Os advogados se inscreveram no projeto e a ideia era recebermos essas dúvidas pontuais e elas já eram automaticamente colocadas numa plataforma que os advogados queriam responder com a maior rapidez possível. Mas, assim, dúvidas muito pontuais e respostas muito também pontuais, porque a nossa ideia não era gerar uma maior ansiedade, um maior contexto. Era só responder aquilo. Depois, também passamos a divulgar. À medida que os advogados davam as suas respostas, nós descaracterizávamos, não é aquilo da questão pessoal da pessoa, deixávamos ela um bocadinho mais genérica e divulgávamos também no Facebook, porque muita gente tinha dúvidas iguais. Muita gente passou pelos mesmos problemas, com a questão do lay-off, com a questão dos círculos verdes, enfim. Então, a nossa ideia era não deixar as pessoas cegas de informação legal. Claro. Eu sei que, neste processo, vocês conseguiram trabalhar com advogados de várias zonas do país, aliás, que era um trabalho que já se articulava com o trabalho da ProBone. E eu gostava que tu falaste aí que esta iniciativa é um pouco diferente daquilo que é o core do trabalho da ProBone, mas eu gostava que explicássemos de que forma é que é diferente e como é que conseguiram articular com o trabalho que vocês já têm desenvolvido ao longo dos últimos anos. Nós criamos mesmo uma plataforma em paralelo. O core do trabalho da ProBone é a divulgação dos casos que vão ter uma demanda mais longa, que os advogados vão precisar atuar de fato. Então, por exemplo, uma mulher, às vezes, que precisa resolver as relações parentais. Então, em geral, isso é um conflito. Às vezes, vai a tribunal, às vezes, precisa de uma relação mais direta. A plataforma do Emergência é uma plataforma em paralelo. Muitos dos advogados que atuam no core se inscreveram para esse projeto a mais e que tinham o objetivo só de responder essas questões. Então, nós tínhamos, ao mesmo tempo, as duas plataformas a funcionar. Muitos casos que vieram do Emergência, que eram dúvidas pontuais, depois da resposta do advogado, a pessoa alcançou que ela ia precisar de uma medida efetiva. E aí, isso também desencadeou o nosso trabalho dentro do core, que era, daí, encaminhá-la para uma instituição social, ou às vezes, ela já vinha indicada de uma, que fazia referenciação, fazia análise da carencia econômica, e aí a gente passava a distribuir dentro da rede de advogados e eles, enfim, têm toda a discricionalidade para atuar ou não voluntariamente. Falaste também, brevemente, de algumas destas questões que eram mais levantadas. Daí, terem criado este projeto, nomeadamente questões relacionadas com o LEOP. Mas, em jeito até de balanço, eu perguntava-te se tu, agora, com este trabalho que fizeram, se tem ideia de quais é que foram as grandes questões levantadas ao longo deste período. São questões relacionadas com o trabalho? São questões relacionadas com os contratos e a profissionalização, por exemplo, com esta questão do LEOP. Ou seja, vocês, que balanço é que fazem e como é que olham para estas questões que foram ser levantadas? No começo, nós sentimos uma maior demanda de questões, de fato, laborais. Eram muitas questões, tenho contrato a termo, tenho contrato sem termo, tenho contrato a prazo, tenho contrato sem prazo, posso ser demitido, não posso. Meu patrão pode me obrigar a tirar férias nesse período. Foram diversas as questões levantadas nesse sentido mais laboral. Depois, como a legislação, eu acho que ela ficou mais, enfim, os patrões se adequaram ao layoff, se enquadraram e isso acalmou um pouquinho, as questões que começaram a chegar foram muitas questões familiares. Então, preciso regular as minhas questões familiares, minhas relações parentais. Tenho aqui um dos genitores que não cumpre o isolamento, meu filho tende a conviver com ele nesse período, porque eu acho que ele está em risco. Depois, começaram a surgir questões mais nesse sentido. E também, isso já vem, é uma questão que eu acho que tem sempre e aumentou um pouquinho durante a pandemia, as questões ligadas ao arrendamento. No sentido de, estou sem rendimento, devo pagar a renda, posso negociar, posso ser despejada durante o estado de emergência, o senhorio veio aqui e pediu a casa, e aí começaram também a surgir questões mais nesse sentido. Mas a grande massa foram questões relacionadas ao ambiente laboral. Ao ambiente laboral. E eu, precisamente porque também já calculava isso, obviamente que esta situação teve muito impacto nisso, e eu perguntava, precisamente, se tendo esta perspectiva de que uma das grandes áreas, até de dir, jurídicas que foram afetadas ou que têm impacto é a questão do laboral, eu perguntava-te se vocês preveem os impactos, alguns dos impactos que esta situação ainda vai ter a longo prazo nos próximos anos. Eu acho que sim. Acho que esse cenário de pandemia vai trazer muitos reflexos ainda no ambiente laboral. Eu já identifiquei aqui, nós já identificamos alguns estudos, alguns levantamentos sobre a questão de gênero. Então, como as mulheres precisam, ficou notório, não é, agora que as mães precisam cuidar dos filhos, e aí num cenário de pandemia não tem escolas, e aquilo a gente viu acontecer em muitas lives, em muitos calls, aquela bagunça do ambiente doméstico, então a pessoa fazendo reunião, o filho entra, o filho fala. Então, existe uma tendência, já, das empresas retrocederem naquele processo de contratação e não quererem contratar mulheres, ou perguntarem se têm filhos, têm intenção de ter filhos, é a idade escolar, se têm contente deixar, se são casados ou não são. Então, é possível que a gente assista a um retrocesso nesse sentido, nas questões de gênero dentro dos ambientes de trabalho. Então, depois, num aspecto positivo, eu espero, eu acho que a gente normalizar um pouquinho mais o teletrabalho, acho que pode ser um benefício para toda a gente, porque a gente conseguiu perceber que em muitos cenários nós temos deslocações desnecessárias, que a gente coloca o funcionário, e mesmo a empresa, numa situação de um estresse desnecessário, com longos deslocamentos, com aquela necessidade física de estar na empresa, quando às vezes não precisa, e a necessidade física de estar na empresa, e quando ela é desnecessária, ela gera um ônus para os dois lados, não é só o empregador, não é só o empregado. O empregado porque ele tem que se deslocar, ele tem que cuidar de questões de alimentação fora do ambiente doméstico e uma série de outras questões, e o empregador tem que manter uma estrutura, apenas, às vezes, em muitos casos, só para ter o seu funcionário ali. Exatamente. Então, eu acho que a gente começa a repensar um pouco essa estrutura de trabalho, essa espera de controle, e eu acho que a gente pode tirar uma lição positiva dessa situação em específico. Acho que a gente consegue aproveitar mais os meios tecnológicos, a gente consegue ter uma maior flexibilidade, sair um pouquinho daquela loucura que vínhamos vivendo, daquele ambiente de trabalho assodado, aquela necessidade de ficar no escritório 10, 12 horas por dia, enfim. Claro que nesta situação, e tu levantaste aí duas questões muito importantes que têm a ver com o teletrabalho e que têm, por exemplo, a ver com as questões de género, tudo isto vai alterar, se calhar, muita da forma e do modo de operando e na relação entre trabalhador e patronato, não é? Patrão. Mas, obviamente, nesta situação, e eu gostava, se calhar, de perguntar, irmos por aí, existem setores que nós sabemos que são mais afetados uns que outros. Há setores, obviamente, que o obriga, o obrigar a cancelar e ao encerramento de salas, por exemplo, de espetáculo, têm graves consequências nos setores onde isso se encerre. Por exemplo, o setor da cultura, que é um setor muito afetado porque as salas de espetáculo fecham e, obviamente, que há um grande regime de freelance também nos trabalhadores desse setor. Não sei se tu prevês que haja setores que vão demorar mais tempo a ter uma retoma, precisamente porque tem uma falta de profissionalização em relação àquilo que nós estamos aqui a falar, que são questões relacionadas com o trabalho e com a profissionalização do mesmo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que são setores que são mais sensíveis nesse aspecto. Primeiro porque são setores que a gente nunca sabe, que esses profissionais do freelance nunca sabem direito o que eles vão enfrentar. Então, por exemplo, se eu sou um trabalhador a recíduos verdes, o que que num cenário desse a legislação vai prever para mim? Então, para eu fazer jus a um possível benefício, o que que o legislador vai pensar que eu tenho que cumprir de requisitos? Eu tenho que ter contribuído um ano? Ininterrupto? Seis meses? E aquelas pessoas que abrem atividade, trabalham um pouquinho, fecha, porque daí tá sem trabalho, tá sem os trilas, aí volta a abrir e aí não cumpriu um ano e aí, faz o seu benefício ou não faz? Vou ficar protegido pela legislação ou não vou? É um cenário muito perigoso. Depois, em específico, o setor da cultura, isso acontece não só na cultura, mas também na construção civil, às vezes com empregadas domésticas, também às vezes trabalham a recíduos verdes e outros setores que são mais sensíveis. Agora, o setor da cultura eu acho mais difícil porque eu sempre faço um paralelo um pouquinho com a restauração, por exemplo. A restauração a gente sabia, em algum momento, que ela ia reabrir e ela não pode mudar muito o seu modo de agir, a gente pode pensar no takeaway, a gente pode pensar em mesas na rua, mas é a restauração, é aquilo, é servir comida, as pessoas tentam, se alimentam e vão embora. E a gente tinha plena certeza que era um setor que ia voltar em algum momento. O setor da cultura, não, porque ele tem essas especificidades, não é? Primeiro que a gente já trabalha, se a gente pensar nas casas de espetáculo, a gente sempre trabalhou para ter casa cheia, para ter lotação. Era legal, você tinha o sold out, não era legal para o público, que às vezes não conseguia comprar ingressos, enfim, mas a gente media o sucesso de um espetáculo, o sucesso de um empreendimento cultural pelo sold out, pela lotação, por muita gente. Então, a partir daí, já é um setor que vai precisar se reinventar. Depois você tem uma série de profissões que quase ninguém vê, que estão no backstage do setor cultural, que vão ser muito impactados. Então, por exemplo, se eu vou a um teatro, eu tenho ali na porta um funcionário que pega o meu ticket, solta e eu entro e ele fica ali a trabalhar. E ele recebe toda a gente. A gente pode pensar, ah, esse funcionário agora eu vou colocar luva, máscara, viseira, uma roupa especial e a profissão dele vai continuar existindo. Não sei, porque a gente pode pensar, então, agora ter QR Code ou ter uma bilheteira eletrônica. Então, já é um profissional que fica em risco. Depois, agora a gente tem assistido um pouquinho mais, o ambiente das lives, os artistas em casa. E aí, o artista, ele só, ele, pessoa, consegue fazer o seu show de casa. Mas, às vezes, a gente esquece de pensar que pra um artista estar no palco, atrás dele tem 20 pessoas. Tem a pessoa da iluminação, tem a pessoa que põe a água no palco, que cuida de trocar o violão, porque agora ele vai trocar essa outra música. E aí, ele, em casa, se garante. Porque, afinal, é a voz dele, é o talento dele e tal. Mas, e esse pessoal te traz? Então, eu acho que vai ser um setor muito impactado. Acho que a gente vai ter que repensar muita coisa pro setor cultural. É um setor que me preocupa, porque emprega muita gente. O show business tem muito funcionário que traz. A gente viu, agora, a abertura em algumas coisas na Alemanha. Então, por exemplo, eles abriram alguns teatros já, mas... Era uma cadeira, duas espaçadas, depois três. À medida que as pessoas compraram os ingressos, eles organizaram mais ou menos as cadeiras em separado. E só aí a gente já começa a pensar, enfim, os prejuízos econômicos, às vezes a capacidade daquela rotação das festas, né? Porque as festas estão aqui, depois estão no Porto, depois estão em Coimbra. E, às vezes, para garantir o mesmo retorno financeiro, a gente vai ter, precisar ser temporadas maiores. Enfim, é um impacto gigante aí. Claro, claro. Quando a gente para o que tem todos os detalhes. Jéssica referiu, precisamente, um ponto que tem a ver com a questão dos recibos verdes e com aquilo que foi a legislação que foi sendo anunciada em Portugal, relativamente a esses apoios. E, obviamente, que provavelmente concorda comigo que esta situação demonstrou ou veio tornar mais visíveis fragilidades de alguns setores de trabalho, setores económicos, inclusive, e, sobretudo, da questão de haver uma proteção laboral que, às vezes, não é totalmente esclarecedora. E, relativamente a isso, eu perguntava-lhe, precisamente, não o que é que vocês acham daquilo que foi sendo anunciado com medidas, mas se acham que, de alguma forma, esta situação pode mudar o princípio dos direitos laborais, ou seja, se pode provocar que haja uma maior preocupação com este tipo de direitos. Eu espero que haja, de fato. Não consigo vislumbrar muito como é que isso vai ocorrer, mas eu acho que essa situação deixou muito escancarada essa fragilidade de alguns setores e de alguns profissionais. E aí, é o que eu disse. A gente nunca sabe o que é que a legislação vai pensar para a gente, e é muito difícil, no caso dos legisladores, também legislar na emergência. Então, às vezes, a gente acaba criando uma legislação que não é propriamente adequada para perdurar. Então, acho que a gente teve uma legislação específica por um momento, mas é agora a hora de os profissionais, os especialistas nessa área fazerem uma análise e pensar, olha, diante desse quadro, que a gente for atropelado de novo por uma situação semelhante, o que a gente tem que fazer para proteger melhor as pessoas e essa categoria profissional, não é? Posso deixar as pessoas aqui ao Léo. Eu espero, sim, que haja essa reflexão. Acho que é um momento agora, a posteriori, de olhar o que foi feito durante o estado de emergência, porque era até aflitivo. Era semana por semana uma enxurrada de produção legislativa, que era até impossível acompanhar e deixava toda a gente em estado de aflição. Então, agora, acho que é um momento de legislativo e técnicos, analistas dessas áreas, analisarem, olha, o que deu certo, onde a gente falhou, até porque a gente ia começar a ter dados estatísticos que vão demonstrar isso, não é? A gente vai ter o número de pessoas que pediram benefícios, o número de pessoas que tiveram benefícios negados, que ficaram desprotegidas, enfim. Então, acho que vai demandar inexoravelmente essa análise. Muito bem. Para terminar, Jéssica, eu ia-te perguntar se esta iniciativa da Pro Bono, se vocês têm ideia se ela vai continuar, pelo menos no mesmo modelo ou noutro modelo, e gostava que se tivesse, nesse sentido, a acrescentar algo, eu dizia-te para acrescentares agora, precisamente, e se tiveres, sobretudo neste modelo, nesta iniciativa que criaram, do PB Emergência e Corona, se ele vai continuar, como é que as pessoas podem chegar até ele? Como é que as pessoas podem chegar à Pro Bono? Podes deixar essas informações que, se calhar, podem ser úteis para quem nos ouve? Ok. Pronto. Eu acho que nós fazemos um balanço muito positivo, porque nós conseguimos, muito rapidamente, para uma associação pequenininha como a nossa, com um corpo, basicamente, 100% voluntário, criar, em dois, três dias, uma plataforma que funcionou muito bem, dentro das nossas capacidades, de dar respostas rápidas para quem estava em oposição e não tinha acesso a elas. Então, nós fizemos aqui um balanço muito positivo, tanto dessa aceitação e resposta do nosso corpo de voluntariado, quanto, depois, a nível de satisfação dos beneficiários, que a gente percebeu que as dúvidas foram sanadas e aliviamos um pouquinho aquele estado de tensão. A Pro Bono sempre teve, além do seu core, uma veia pedagógica. Nós temos aqui uma sequência de projetos que tentamos desenvolver, chamamos de projetos especiais, que lidam com essa questão mais pedagógica, porque entendemos que é indispensável para uma sociedade democrática que todos tenham conhecimento do que são os seus direitos e onde buscá-los, como fazê-los para serem exercidos. Então, sim, o projeto vai continuar. Não tenho certeza ainda se nos mesmos moldes ou se a gente vai incluí-lo no core, porque a gente criou essa plataforma em separado para ter uma resposta mais rápida. mas eu acho que, em algum momento, por natureza, ela vai ter uma queda significativa desses pedidos dentro dela. De toda forma, quem precisa de ajuda, quem achar que precisa de uma atenção nossa, no nosso site, que é probonofotugal.com, tem uma aba com precisa de ajuda e ali tem um formulário que pode ser preenchido. E, a partir dali, nós damos atenção. Lembrando que o nosso trabalho sempre é desenvolvido em parceria com instituições sociais. Então, se já conhece algum assistente social, se já é atendido por alguém, é sempre melhor que nos indique, porque o nosso atendimento é mais rápido. Se não houver, não é o impeditivo, a gente vai procurar aquela que melhor se adequa com o problema que nos é colocado, porque também a gente acredita que toda a gente merece uma rede de proteção. Quem tem um problema jurídico não quer ter só um problema jurídico, tem que ter outros problemas. Então, é isso. O nosso site tem os formulários. O formulário do projeto do Corona ainda está lá no ar, mas ele é só para dúvidas mais pontuais, o que eu acho que já deu uma esfriada. Então, o outro está sempre ao nosso core e nós sempre estaremos aqui para ajudar quem precisa. É sinal também de que já há uma retoma da própria sociedade às suas vidas mais normais. Mais normais, sim. Exato. Jéssica, resta-me agradecer por este tempo que nos dispensaste e, mais uma vez, obrigado também pela vossa iniciativa. Imagina, Ricardo. Eu que agradeço. Para nós é muito significativo ter esse reconhecimento, porque é sinal que o projeto, de fato, agiu bem e no momento certo que ele precisava estar ali para agir. Então, esse reconhecimento e essa voz, esses pacientes que nos dão para nós é muito importante. Ficamos grátis. Muito bem. Obrigado. Obrigada. Bom dia. E aí E aí E aí